e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar, produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Estamos iniciando mais um programa das obras do mundo espiritual, do estudo das obras do mundo espiritual, especialmente estamos estudando o livro Nosso Lar que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro A emissora que toda a família pode ouvir, esqueci de falar isso no programa passado, mas agora eu lembrei Continuando aqui o estudo da obra Nosso Lar, no programa passado nós iniciamos o capítulo 40 Quem semeia colherá o título do capítulo e no comentário que nós fizemos sobre o que a Narcisa está falando para o André Luiz explicando a ele e está levando ele ao departamento feminino, porque ele inicia o capítulo dizendo que ele não sabia explicar a atração que ele estava tendo para visitar o departamento feminino Falamos sobre isso porque a gente vai ver o porquê durante o decorrer do capítulo o porquê dessa atração que ele estava tendo Ele vai ter um reencontro lá E aí falamos sobre essa questão da atração que nada é por acaso Nós vivenciamos isso Todos nós, no nosso dia a dia somos atraídos para determinados tipos de situações em que faz parte do nosso aprendizado E é aquilo que os espíritos dizem no livro dos espíritos na pergunta de número 459 que os espíritos dirigem a nossa vida Eles não só influenciam de ordinário, eles nos dirigem E aí, mais adiante ela diz que quando Deus nos convoca a determinado lugar é que lá nos aguarda alguma tarefa Nós, parafraseando o que ele diz no início do livro para aprender a Luís que quando o servidor está pronto o serviço aparece Comentamos sobre isso também que o serviço sempre existe sempre vai existir sempre tem o serviço basta que nós estejamos prontos E ela comentou disse também não deixar de observar isso em nossas visitas aparentemente casuais aparentemente, porque não são O acaso realmente não existe no universo Tudo aquilo que nós encontramos muitas vezes estamos reencontrando A doutrina nos diz isso E mais adiante ele fala da filas de leitos ele entra na enfermaria ele fala das filas de leitos muito bem cuidados é claro, como sempre mas que os pacientes se assemelhavam a frangalhos humanos Falamos dessa questão da aparência que o perispírito traz na realidade que nós somos naquele momento Demos, para observar esse estudo o capítulo da Gênesis capítulo 14 Isso, deixa eu só verificar aqui É a Gênesis, capítulo 1 e também o capítulo 9 Não, o item 7, 8 e 9 Desculpa aí 7, 8 e 9 que eu perdi aqui na anotação E o capítulo 14 da Gênesis dos fluidos Então, nessa questão da aparência do perispírito que é o que ele está relatando aqui quando ele fala que os pacientes estão com aspectos em frangalhos É o que é aquilo que eles estão ainda internamente no seu desequilíbrio momentâneo E agora nós vamos continuar Qual parágrafo, Tereza? Sexto Sexto parágrafo É E continua assim E fazendo um gesto significativo A companheira acentuou Narcisa Faça o obsequio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele Fiquem à vontade Aí continua o comentário Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana sempre atida aos prazeres físicos enumerando observações e ensinamentos quando atingimos o pavilhão 7 Sobre essa questão Se eles estavam conversando sobre a vaidade é porque a vaidade ainda é é um ponto meio nevrálgico nas nossas existências porque é um vamos dizer assim é um é um defeito não é um defeito é um aprendizado mal resolvido porque na realidade existe a vaidade é o excesso do amor próprio que é bom a gente tem que ter amor a nós mesmos porque a lei é amar ao outro como a si mesmo quem não se ama quem se despreza não consegue realmente fazer uma evolução adequada tem muitas dificuldades porque se sente inferior e por conta disso tem um comportamento muito equivocado então o problema é é a exacerbação desse amor próprio que vira vaidade e orgulho e aí eu estava vendo né alguns artigos espíritas que falam sobre a vaidade algumas comunicações na revista espírita de junho de 1860 o espírito geórges ele tem uma mensagem sobre a vaidade que é muito interessante quem quiser que tiver interesse revista espírita junho de 1860 o título é a vaidade mas o Emmanuel também no livro pão nosso no capítulo 126 que ele fala que o título é o espinho e eu vou ler só um trecho e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações foi-me dado um espinho na carne mensageiro de satanás é a segunda carta de Paulo aos coríntios capítulo 12 versículo 7 e o Emmanuel vai comentar sobre essa fala de Paulo porque era esse espinho que explicitamente não se sabe qual é porque ele não diz mas podemos deduzir que esse espinho possa ser o comportamento equivocado que ele teve com as pessoas que eram cristãs antes dele conhecer Jesus mas isso aí pode ser também a atitude dele com Estevam o apedrejamento mas enfim o comportamento dele equivocado e aí o Emmanuel começa falando assim atitude sumamente perigosa louvar o homem a si mesmo presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo é a posição mental não somente ameaçadora quanto falsa porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece o discípulo prudente alimentará a confiança sem basof é aquilo que a gente colocou a gente tem que gostar da gente tem que ter confiança na própria mas a coisa não pode ser alimentada a se tornar vaidade revelando se corajoso sem ser metediço ele deve reconhecer a extensão de suas faltas e entende que toda glória pertence não pertence a ele mesmo mas sim ao Senhor e aí ele vai falando mais sobre essa questão e aí no final ele resume assim lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu lutou trabalhou sofreu pelo evangelho do reino e escrevendo aos coríntios já envelhecido e cansado ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações porque a vaidade pode acabar realmente com qualquer trabalho sério seja em que área for porque aí a pessoa já não quer mais a ajuda de ninguém já não escuta conselho de ninguém ela acha que ela por si só se basta aí já partiu o orgulho aí é uma mistura por isso que elas vinham comentando e é uma coisa interessante para de vez em quando também porque nada nos livros de André Luiz é colocado por acaso isso aqui é uma lembrança para que nós de vez em quando pudéssemos analisar o próprio comportamento e ver até que ponto a nossa vaidade ela não está assim numa numa situação de evidência de desequilíbrio né então aproveitando o que a Tereza falou olha a gente pegou a definição de vaidade algumas definições que são dadas a vaidade uma delas é essa valorização que se atribui a própria aparência não é que não é para valorizar a aparência não é isso é questão do equilíbrio que a gente está colocando no livro o Hermano coloca uma mensagem no livro Coragem o nome do livro é Coragem e o título da mensagem é Corpo e Alma encaixa muito bem naquilo que a gente está colocando sobre vaidade porque uma coisa é não cuidar daquilo que nos está emprestado que por exemplo é o nosso corpo que não é nosso está emprestado não é do nosso carro eu não sou vaidoso então não vou nem lavar o carro né então vou ficar sujo não vou cuidar dele e vai por aí afora e aí no livro Coragem o Hermano ele dá uma explicação muito boa a gente consegue encaixar muito bem o raciocínio aqui ele começa assim atentos ao imperativo da elevação espiritual convém destacar tanto as necessidades do corpo quanto as da alma então imperativo da elevação espiritual esse é o principal esse é o fator fundamental a nossa elevação espiritual aí ele vem procuras odontólogos distintos para o tratamento dentário urgem ao mesmo tempo aprimorar a palavra a fim de que o verbo não se nos faça azorrague na boca consultas oculistas e otorrinos diversos para retificar o desequilíbrio dos olhos e dos ouvidos nas mesmas condições é forçoso aprender a ouvir e ver construtivamente para que o mal não nos destrua as plantações de concórdia e esperança e ele vem citando aquilo que a gente tem que ter o cuidado mais adiante ele diz assim contratas o serviço especializado de costureiras e alfaiates para que te assegurem a apresentação pessoal no nível adequado à distinção e à limpeza necessário da mesma sorte que venhamos a aperfeiçoar expressões e maneiras no trato com os outros e para finalizar ele diz assim o zelo devido às situações e aparências do corpo é igualmente aplicável aos impeços e problemas da alma se nos propomos construir a própria felicidade compreendamos que liquidar manifestações de cólera ou rudeza crueldade ou impertinência será sempre trabalho de controle e de educação então o que é o ensinamento que ele está passando para nós não é que não é para se cuidar é para se cuidar sim mas tentar que o imperativo da elevação espiritual tem sempre que se fazer presente em nossas mentes não é daquilo que usufruindo daquilo que nos é emprestado cuidando muito bem disso no seu cuidado na sua aparência mas primordialmente usar isso para a nossa elevação espiritual através do trato com as pessoas mais alguma coisa não então vamos continuar então atingimos o pavilhão 7 localizava-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados um a um a regular distância existe uma separação ali que não é por acaso é proposital porque no desequilíbrio em que elas se encontram pode haver algum tipo de talvez né talvez algum tipo de agressão ou alguma coisa parecida então a regular distância e claro sempre vigiadas com assistência da enfermagem aí ele continua estudava eu a fisionomia das enfermas quando fixei alguém que me despertou mais viva a atenção quem seria aquela mulher amargurada de aparência original lembra no início do capítulo que ele falou não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino ele não sabia explicar agora ele vai entender o porquê então voltando quem seria aquela mulher amargurada de aparência original velhice que parecia prematura tipificava-lhe o semblante em cujos lábios pairavam ricto misto de ironia e resignação ele vai descrevendo a aparência dela os olhos embaciados e tristes mostravam-se defeituosos memória inquieta coração oprimido em poucos instantes localizei ano passado deixa eu voltar aqui pra ler direitinho os olhos embaciados e tristes mostravam-se defeituosos ponto memória inquieta aí está falando dele memória inquieta coração oprimido em poucos instantes localizei ano passado aí ele localizou aí ele está dizendo o porquê que foi atraído é aqui é e outra coisa e aí a gente pode ver que a comprovação de um dos lemas da doutrina espírita que é ou acaso não existe no livro na revista espírita de junho de 1866 Kardec vai analisar uma comunicação de um fato que ocorreu com o Kizar da Rússia que ele teve um livramento graças a um rapaz que falou alguma coisa para ele né e depois desse acontecimento o Kizar né lá o imperador da Rússia ele ficou muito agradecido a esse rapaz e ele né deu dinheiro para esse rapaz né ajudou esse rapaz e depois veio uma comunicação de um espírito que Allan Kardec já tinha escutado sobre ele lido né textos que ele no caso enviava para uma família lá em lá em Paris uma família russa e aí é interessante que esse espírito coloca sobre esse acontecimento ele começa a falar mesmo na existência do ser mais ínfimo nada é deixado ao acaso os principais acontecimentos da sua vida são determinados por sua aprovação os detalhes são influenciados pelo seu livre-arbítrio mas o conjunto da situação foi previsto e combinado antecipadamente por ele próprio e por aqueles que Deus escolheu para sua guarda então a gente vê que esse encontro do André Luiz com a Elisa né e a gente vai ver agora o motivo não foi por acaso como nada que acontece na nossa vida é por acaso não é existem alguns detalhes a gente pode ver isso no livro dos espíritos também Kardec já havia colocado esse assunto em pauta na pergunta 859A quando ele questiona aos espíritos há fatos que forçosamente devem acontecer e que a vontade dos espíritos não podem afastar resposta sim mas vós antes de encarnar vistes e pressentistes quando fizeste vossa escolha entretanto não acrediteis que tudo que acontece está escrito como se diz um acontecimento é muitas vezes consequência de um ato que praticaste por livre vontade é quando o espírito também falou aqui sobre a questão do nosso livre arbítrio um acontecimento é muitas vezes a consequência de um ato que praticaste por livre vontade caso contrário o acontecimento não teria ocorrido aí ele vai dar um exemplo esse espírito que respondeu se queimais o dedo é consequência da vossa imprudência e ação sobre a matéria apenas as grandes dores os acontecimentos importantes que podem influir na evolução moral são previstos por Deus já que são úteis para a vossa depuração e instrução então a gente consegue ver aqui que esse encontro do André Luiz não foi por acaso porque ele é importante para a evolução moral tanto da Elisa quanto do André Luiz a gente vai ver ainda aqui nós vamos daqui a pouco conhecer a história dos dois e é uma história que marcou moralmente os dois tanto que o André Luiz na hora olhou para ela e lembrou dela e lembrou não ele é oito 59 porque na resposta o espírito diz assim não creiais entretanto que tudo que se sucede esteja escrito como costumavam dizer porque é a coisa que nós vamos procurar não estava para ser mas a gente sai um livre-arbítrio e os espíritos permitem para o nosso aprendizado mas na questão 525 também do livro dos espíritos a Ana Kardec pergunta exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida certamente pois que vos aconselho depois tem a letra A e Kardec faz um comentário no comentário de Kardec ele fala assim assim é que provocando por exemplo o encontro de duas pessoas é pergunta 525 provocando por exemplo o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar chamando-lhe atenção para certo ponto se disso resulta o que tem em vista eles obram de tal maneira que o homem crente de que obedece ao impulso próprio conserva sempre o seu livre-arbítrio não é então é isso exatamente o que está acontecendo com André Luiz aqui e que acontece no nosso dia a dia então é um aprendizado para nós que nós observemos isso é muito importante não somos levados a nenhum lugar a revelia das circunstâncias vamos dizer assim existe uma programação feita agora é aquilo que a Tereza leu na 895A na resposta tem coisas que nós vamos procurar não estava quando ele diz o espírito diz não estava escrito não estava programado para o nosso melhor mas nós procuramos e os espíritos dependendo da situação permitem para o nosso aprendizado um exemplo muito bom que a gente sempre pega no livro Memória de Suicida Tereza lembra o personagem que eu sempre esqueço não era para eles virem ver a família Jerônimo e eles aquele grupo que está no livro um daqueles grupos era o mais rebelde parece que era o mais assim vamos dizer daqueles ali rebeldes todos somos e aqueles também são suicidas mas daquele grupo ali o Jerônimo né Tereza ele insistiu insistiu para voltar em casa para ver a família e não era para voltar não era para voltar eles pediram a todos eles não era para voltar eles insistiam de tanta jeito que eles permitiram por que que permitiram podia não ter permitido não ia se não quisesse foi para o aprendizado dele ele se deu mal e dos outros que assistiram toda a viagem essa avaliação quem faz são os bons espíritos por isso que eles são os bons espíritos já passaram pelo aprendizado e tem condição de dar essa oportunidade para uns ou não dá para outros então quanto na 895 muito interessante essa questão porque a resposta é isso a gente deixa eu pegá-la aqui de novo só para ter um detalhe que eu tinha escrito aqui ela ela diz é nove é a nove é a nove a que você leu é 525 598 não 5 que você leu aqui eu li 859 859 meu Deus fugiu aqui está aqui abri nela ele fala assim olha não creiais entretanto que tudo que se sucede esteja escrito como costumais dizer é porque nós tem coisas que nós vamos buscar aí é o nosso livre-arbítrio e no final ele diz só as grandes dores os fatos importantes ser capaz de influir no moral Deus os prevê porque são úteis a tua depuração e instrução então no momento que nós vamos buscar a gente vai sentir dor com aquilo mas vai ser importante para a nossa depuração e nossa instrução nossa e dos outros como é o caso do Jerônimo no livro memória de suicida aí há permissão sim que é o que a gente vê acontecendo porque que acontece com uns não acontece com outros e é assim é aprendizado sobre a vida né então ele vai falar que memória inquieta coração oprimido em poucos instantes localizei no passado era Elisa e com a Elisa a gente está encerrando encerrando o programa e vamos no próximo programa a gente vai ver quem é a Elisa na vida de André Luiz e aí a gente vai colocar a Elisa como exemplo para as nossas vidas né nossos encontros reencontros nossas situações principalmente em família né então né Tereza principalmente em família porque aí é que não existe o acaso mesmo a gente tem que trazer esse aprendizado esse planejamento é seríssimo é seríssimo é muito bem feito não é mesmo que não seja aquele para tirar o 10 mas estava no nosso programa muito bem feito o planejamento e feito por alguém que nos ama indefinidamente sem condições nos ama que é nosso Senhor Jesus estamos terminando mais um programa muito obrigado pela atenção pelo carinho pela paciência de nos ouvir e esperamos ter contribuído o pensamento para os bons pensamentos dos ouvintes muita paz de Jesus a todos Deus abençoe vossos lares vossas vidas a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa estudo das obras de André Luiz produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Tereza Cristina Tereza Cristina